Olá meus amigos, minhas amigas do LSE Concursos, e aí galera, tá firme aí, firme e forte estudando aí para o concurso do Ibama, cara? Poxa! Você tá confiante, não tá confiante? Eu tenho certeza que você está feliz de estudar com a gente aqui no LSE Concursos. Esse curso nosso é top, cara, é de altíssimo nível. Você vai ficar altamente competitivo, nós vamos ter dezenas e dezenas de alunos aprovados no Brasil todo, pode ter certeza disso. E aqui nós somos pé quente, tá? Vamos apresentar para vocês aqui o nosso quinto guia de estudo do Ibama, né? Uma chamada para vocês importante. Depois que eu apresentar a meta de estudos da semana, continue assistindo o vídeo, porque vocês vão... Eu quero que vocês saibam, nossos alunos, notícia de primeira mão, os nossos alunos do LSE Concursos, da nossa proposta, nossa nova proposta pedagógica diferenciada do site do LSE Concursos. Vamos fazer um experimento, papo reto, experimento, no concurso do Banco do Brasil pré-edital. Pré-edital. Se der certo, essa vai ser a proposta pedagógica que nós iremos adotar ano que vem, cara. É 10, prof, é 10, cara. 10, 10, 10. Eu sou suspeito de falar, mas eu tô muito confiante. Vamos aguardar, a gente sempre é prudente, a gente tem que sempre estar mais respirado. Então, mas assistam aí, aguardem aí. Esse aqui é um guia de estudos, por nosso curso online do LSE Concursos, que custa apenas 120 reais. Você pode assistir quantas vezes quiser, 1 real por dia. A remuneração é 2.580 reais. Professor, eu posso me matricular? Claro que pode, pode matricular no curso. A prova é dia 21 de outubro? Dá tempo, dá tempo, claro. Mas você tá um pouco atrasado, cara. Professor, já tô estudando, vai completar meus estudos? Cara, uma coisa eu falo pra você, papo reto, certeza. Isso aqui irá ajudá-lo e muito. Alto nível esse concurso, esse curso nosso. Alto nível. Quem faz um curso nosso de cabeça e pé, quer dizer, completo, nunca mais ele sai da gente aqui. Só quando passa em concurso, cara. Ele se acostuma. Nós não fazemos propaganda. Aqui nós trabalhamos no conceito de fidelidade do aluno. Porque nós respeitamos muito vocês. Muito mesmo, né? Então, nosso curso aqui, vamos lá, matérias, ó, língua portuguesa, noções de informática, atualidades, matemática, ética no serviço público, direito constitucional, administrativo. Quero passar pra vocês um recado aqui. O módulo 8, o módulo que ainda não foi gravado, legislação do setor do meio ambiente. Estava programado pra gravar esta semana, mas aqui no LSE Concursos é papo reto, tá certo? Não iremos gravar esta semana, porque esta semana nós estamos compromissados com o pessoal da ANSINE, que a prova é domingo. ANSINE, pessoal do ANSINE, ANATEL. ANSINE, ANATEL. E tem mais um curso aí também que nós estamos compromissados na disciplina de administração de materiais. Então, esta semana aqui, a gente vai pegar firme e nós vamos gravar todas as aulas de administração de materiais, que não tem no módulo de vocês. E na outra semana, papo reto, que é compromisso, sabe disso, a gente vai estudar. Professor, vai dar tempo? Claro que vai dar tempo. Cara, este edital aqui é um edital de nível superior. O examinador pegou pesado, cara. Você pode ter certeza que a nota de corte aqui vai ser baixa. A nota de classificação, porque é muita coisa, cara. Isto aqui é coisa pra caramba, ó. São 12. 12 módulos. Ó, gestão de pessoas, cara. Super curso pra vocês. Nós gravamos semana passada todas as aulas de gestão de pessoas. Atualizamos. Neste final de semana, nós gravamos todas as aulas. Fizemos aqui uma força-tarefa. Gravamos todas as aulas de arquivologia. Pra vocês terem uma ideia, ontem, eu cheguei 6 horas da manhã aqui no nosso estúdio. Somente saí as 21 horas. Mas, missão dada, missão cumprida. Conseguimos gravar todas as aulas de arquivologia. Essa semana é materiais. E na próxima semana a gente grava a aula de vocês aí. Que é a legislação específica. Pronto, né? Olha aí. Aqui não tem jeito. A carga horária é puxada. 30 horas de relógio. O nosso projeto pedagógico aqui são de 9 semanas. Toda segunda-feira será disponibilizado o guia pra vocês aí. Começamos a proposta pedagógica no dia 20 do 8. Do IBAMA, né? E nós já estamos aqui no dia, no quinto guia. E vamos até o dia 15 do 10 aqui do IBAMA. É a prova dia 21. No dia 21 de outubro, cara, é um dia crítico. Nós temos o concurso do ATA, concurso do IBAMA, que nós estamos fazendo acompanhamento. E mais o concurso do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, técnico-administrativo. Hoje é 21, tem três concursos aí, Paulics. Já pensou, cara? Pesado, hein? Meta da semana, cara. Professor, você está pegando pesado. Cara, tem que ser, não tem jeito. Não tem jeito, cara. Não tem jeito, cara. Porque é muito conteúdo. Muito conteúdo. Então, meta direito constitucional, cara. E o SESP gosta de cobrar essas coisas aqui. Pronto aqui, ó. O nome das aulas que você deve estudar essa semana, cara. E a sequência certinha que você deve seguir os seus estudos, cara. Professor Rodrigo Belmonte. Um cara 10. Um cara maravilhoso. Um cara baita profissional. Sou fã do Rodrigão, hein? Ele fala que na casa dele ele é a Constituição. Já ouviu essa história dele? Você vai ouvir, cara. Você vai rir pra caramba, hein? Legal, gente. Direito constitucional com direito. Com o professor Rodrigo Belmonte. A meta de estudos de vocês. Manda bala aí. Essa vinheta aí foi legal, hein? Bacana, hein? Isso aí é coisa do Mr. Paulics aí. Cara, bastante criativo. Passei a vinheta pra lembrar pra vocês. Do programa Concurseiros. Que é uma extensão do site do LSE Concursos. Eu sou o apresentador desse programa. Todas as sextas-feiras pela manhã eu faço a gravação desse programa. Esse programa é rodado aqui em Mato Grosso, na TV Gazeta, canal 19. Todos os sábados às 18h30 e nós temos dois reprises. O primeiro reprise é no domingo, depois da mesa redonda, 23 horas. E na terça-feira, 23 horas, dois reprises. E para quem não é aqui do estado de Mato Grosso, quer ficar sintonizado, quer assistir o programa, quer participar das promoções do programa, nós estamos disponibilizando o programa sempre aos domingos no site. Você pode ir lá no site, clicar lá em TVLAC, você vai assistir sempre o último programa. Legal? Ok. Gente, eu estou aqui para apresentar para vocês, em primeira mão, tá? Primeira mão. Uma proposta pedagógica super diferenciada. Já faz um tempo que eu venho me preocupando com isso. Ano que vem, em fevereiro, março, nós vamos completar três anos de internet. Três anos todos os dias, de segunda a segunda, aqui na internet, conversando com vocês. Sempre melhorando o nosso produto. E eu venho acompanhando o desempenho dos nossos alunos. Olha, nós tivemos já milhares de alunos aprovados no longo dessa nossa curta história de três anos. Mas eu percebo que os alunos têm certa dificuldade para organizar os seus estudos, para dar ritmo aos seus estudos. Em março, nós começamos um projeto pedagógico, desse que vocês estão assistindo, que chama-se Guia de Estudos. O Guia de Estudos, cara, papo reto, foi uma revolução aqui no LSE Concurso. Trouxe resultados pedagógicos fantásticos. Fantásticos. Como impôs o aluno ter uma disciplina de estudos, o acompanhamento nosso com o aluno, nós nos aproximamos, o desempenho, a gente, enfim, melhorou, cara. Melhorou, melhorou muito. Gostamos, óbvio. Dez, cara. Foi dez. Está acontecendo agora? Eu acho que o maior concurso do... O último concurso desse ano, grande, vai ser aqui do Banco do Brasil. E todo mundo sabe que nós, aqui do LSE Concurso, a gente tem orgulho de dizer isso. Nós somos o melhor site do Brasil de carreiras bancárias. Sem dúvida nenhuma, melhor conteúdo, melhor proposta pedagógica, os melhores resultados. Nós somos o melhor site do Banco de Carreiras Bancárias. E eu martelando, martelando, pensando, esse negócio vem me consumindo um tempo. Eu falei assim, vamos fazer alguma coisa diferente para o Banco do Brasil. E agora eu quero apresentar para vocês essa proposta pedagógica diferenciada. E se essa proposta pedagógica diferenciada der certo aqui do Banco do Brasil, eu acredito que tem tudo para dar certo. A partir de 2013, isso aqui será o padrão dos cursos online do LSE Concurso. Comigo, galera. Então, conheça a nossa proposta pedagógica diferenciada, que é estudar com planejamento em antecedência. Nós estamos ofertando, a partir de hoje, segunda-feira, dia 17, estou gravando de manhã esse vídeo. Lá para as 4, 5 horas da tarde, esse curso já vai estar disponível para matrícula no nosso site. Coloca o site aí, paulixlcconcurso.com.br O nosso curso do Banco do Brasil, pré-edital, que é para estudar com antecedência, 150 dias de acessos, ok. Isso aqui eu não quero fazer propaganda do curso. O que eu quero aqui é fazer, passar para vocês a proposta pedagógica. Primeira coisa. Proposta pedagógica diferenciada. Com guias de estudos diários. Professor, detalha mais esse cara. De segunda a sexta, iremos disponibilizar o informativo da videoaula do dia. Como assim, professor? Cara, eu vou falar para vocês, segunda-feira, ou no domingo à noite, ou na segunda-feira cedinho, vai estar na sua conta no site, no site Aula, tipo Aula 1. E na Aula 1 eu vou passar para vocês o que? Vou passar o que você tem que estudar naquele dia. Todos os dias. Segunda a segunda. Depois eu falo porque que é de segunda a sexta. Aguardem um minutinho. A carga horária diária será de uma a duas horas de videoaulas por dia. Só que você vai ter que ter ainda aquele seu estudo pessoal. Tá certo? O seu estudo pessoal, que é revisar a aula, fazer os exercícios, fixar o conteúdo e assim por diante. Tá? Todos os dias. Aos sábados, a orientação pedagógica é o seguinte, sábado você tem mais tempo. Então você vai ter o quê? Duas horas de novas videoaulas e mais o tempo de revisão pessoal no vídeo de sábado. Domingão tem que estudar, só que domingão pega leve. Uma hora de estudo, isso é o suficiente. Mas tem que estudar domingo para você criar o tal do hábito de estudar. Hábito de estudar. Se você coloca na sua cabeça que você tem que fazer aquilo e não tem jeito, você faz mais tranquilo, cara. Verdade. Esse é o guia de estudos diários dessa proposta pedagógica diferenciada. O guia do final de semana será disponibilizado no guia da sexta-feira. Então no guia da sexta-feira eu vou passar a meta da sexta, vou passar a meta do sábado e vou passar a meta do domingão. Professor é o mais pesado? Claro que é o mais pesado. Por quê? Porque nós estamos supondo que você vai ter mais tempo. Cara, isso aqui é para passar, cara. Isso aqui já é... Isso aqui eu estou fazendo já um ensaio que eu... Há muito tempo eu venho com uma cabeça, um produto na minha cabeça, chamado catequizando. Nós estamos chegando nesse catequizando. O catequizando a gente vai conseguir implementar ainda. Então no guia de sexta-feira a gente vai apresentar o quê? O guia do sabadão e do domingão. O primeiro informativo desse guia, desse curso nosso do Banco do Brasil vai ser a primeira aula, aula 1. Será disponibilizado no dia 24 de novembro de 2012. Então isso aqui é explicando o guia de estudos diário. Tem mais coisas aí. Na proposta pedagógica diferenciada, claro, estudar com planejamento, antecedência. Você pode ter certeza, cara, que atrás disso eu tenho todo um estudo pedagógico voltado, um planejamento de aulas e vou fazer. Cara, eu estou aqui. Isso aqui me motiva muito fazer isso aqui. Esse curso, nós vamos apresentar 120 guias de estudos. Então o curso terá 120 aulas de segunda a segunda. 120, cara, diários, informativos. E claro que em informativo a gente já pode aproveitar, passar um recado para a galera, alguma informação, responder uma dúvida, responder um e-mail. Tem que ter interatividade entre a escola aqui e vocês, porque a minha preocupação, eu sou professor, cara. Então eu tenho que encontrar um meio de aproximar a internet dos alunos, né, gente. Eu sei que isso aqui vai dar um baita trabalhão para a gente, mas nós vamos conseguir fazer. Nós não temos medo de trabalho. Vamos fazer nesse curso do Banco do Brasil, 10 simulados online que a gente vai incluir nessas 120 aulas. Importante. Todas as aulas ficarão à disposição durante todo o seu período de acesso. Professor, eu não entendi. Tudo bem. Vamos supor que hoje eu estou apresentando a aula vigésima terceira. Você se matriculou agora. O que que acontece, cara? Você não perdeu a aula, você vai começar da aula 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07. Todas as aulas vão ficar super organizadas na sua pasta, lá na sua pasta, lá na conta do site. Além disso, cara. De início, eu vou colocar algumas aulas a mais, porque os nossos alunos são competitivos, então ele quer estudar, ele quer estudar, mas logo depois ele vai entrar no ritmo das aulas. Então, as aulas é o que? O mínimo que você tem que atingir, né? Só um pouquinho aí. Entende para nós, Epolix. Desculpa aí, galera. Não corta não, cara. Deixa esse negócio aí para ficar meio, mais ou menos assim. Como é que eu falo para você, como foi seu vivo, né? Que eu quero aproximar o aluno do professor. Então, é o seguinte, cara. Proposta pedagógica diferenciada. Semana 1. Então, você tem aula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui vai ser o dia. Isso aqui já vai valer a partir da semana que vem. Tá certo? Na segunda-feira, na aula de segunda-feira, eu vou apresentar o calendário da semana. Na próxima semana, aqui vai ser semana 2. Aqui vai ser aula 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Na outra semana, 3 e assim por diante. Sempre a data, o dia da semana. A disciplina, que vai ser a aula orientativa do dia. E o professor. Tá? Eu vou apresentar esse calendário semanalmente, ó. Tá aqui essa sequência. Tá? Eu vou apresentar. Bacana. Professor, eu posso. Mas eu vou disponibilizar na terça-feira, na terça-feira. Isso aqui é pra você ter o quê? Uma visão de futuro durante a semana. Isso aqui é um planejamento tático pra você poder organizar essas ações. E todos os dias, nós estaremos aqui e falar aula 1. Ó, aula 1 aqui, língua portuguesa. Não é isso? Eu vou mandar pra vocês o seguinte, ó. Aula 1. Tá? Isso aqui, vocês perceberam, isso aqui faz parte de um sistema que nós elaboramos. Segunda-feira, português, professor Vinícius. Videoaula. Ó o nome da videoaula. Morfo, sintaxe dos nomes. Esta aula tem a duração de 92 minutos. Então tá aqui, meta do primeiro dia, você assistir essa aula. Mas aprender essa aula com profundidade, fazer todos os exercícios. Se puder assistir duas vezes, assista duas vezes. É um estudo de qualidade. Com 120 dias você se impondo nessa rotina, cara, você vai longe, ó. Você vai longe. Então essa aqui é a metodologia diferenciada que a gente tá elaborando. Se der certo do Banco do Brasil, vamos fazer isso esse ano somente do Banco do Brasil. Depois a gente entra em recesso aqui no LAC, vamos avaliar os resultados, né. Os retornos dos nossos alunos e no ano que vem, se der certo, nossos cursos terão esse formato. Coisa diferenciada. Por exemplo, no Banco do Brasil a gente tá oferecendo aqui esses módulos, né. Esses seis módulos aqui, o que tá sempre vai ser cobrado. A seleção vai ser diferenciada esse ano. Então nós já estamos adaptando de uma proposta pedagógica diferenciada. E se o edital alterar, quando for publicado o edital, a gente vai fazer os ajustes. Afripa os alunos, pode ter certeza que a gente vai atender 100% do conteúdo, né. Bacana? Então, vem estudar conosco, né. Matricule-se já aqui no LAC Concursos. Gente, então essa aqui é a proposta pedagógica que eu quero apresentar pra vocês aí. Todos os nossos alunos, ok. Fazer o encerramento da semana, né. Paulix, coloca uma música aí, muito importante, uma música legal pra gente fazer o encerramento. É o mesmo encerramento que nós fizemos essa semana, gravei ontem, um aulão de véspera do Tribunal Regional Federal, TRF, quinta região lá do Nordeste, né. Que é o alvo, né, cara. O concurseiro é isso, né. Ele tem que sempre acertar o alvo. O alvo é esse pontinho aqui que é a vaga de concurso. Então a flecha, uma flecha, só pode ser atirada se for puxada pra trás. Quando a vida estiver lhe arrastando para trás com as dificuldades, apenas imagina, imagine que logo ela estará lhe lançando para algo grandioso à sua frente. Atitude positiva. Dez, hein. Ok, gente. Então, boa semana. Fique com Deus. Estude bastante. Seja bastante proveitosa. Forte abraço. Tchau, tchau.